Impacto 5 Meus dois pais me tratam muito bem O que é que você tem que não falar com ninguém Meus dois pais me dão muito carinho Então por que você se sente sempre tão sozinho Meus dois pais me compreendem totalmente O que é que você se sente e visa pra ficar com a gente Meus dois pais me dão apoio moral Não dá pra ser legal, só pode ficar mal Mal, 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 mal Pá, 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 pá Mal, 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 mal Pá, 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 pá Minha mãe até me deu essa guitarra Ela chapou com o filho, caia na farra E o meu carro foi meu bem que me deu Filho, homem, tem que ter um carro seu Fazer questão que eu sou de propósito Se eu fui não viver um filhinho tão bonito Me dão dinheiro pra eu gastar com a mulherada Eu realmente não preciso mais de nada Meus pais não querem que eu fique legal Meus pais não querem que eu fique legal Que eu seja um cara boa Não vai dar, assim não vai dar Quando é que eu vou crescer sem ter com quem ninguém voltar Não vai dar, assim não vai dar Pra eu amadure sem ter com quem ninguém verá Não vai dar, assim não vai dar Quando é que eu vou crescer sem ter com quem ninguém voltar Não vai dar, assim não vai dar Pra eu amadure sem ter com quem ninguém verá Mal, 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 mal Não vai dar assim, não vai dar Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar assim, não vai dar Prova do crescer sem ter com quem me revelar Não vai dar assim, não vai dar Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar assim, não vai dar Prova do crescer sem ter com quem me revelar